O mês de festas juninas chegou, e o que você acha de aproveitar esse período do ano para ganhar dinheiro? Pensando nisso, selecionamos 4 ideias incríveis para você. E tem mais, fique comigo até o final do vídeo que eu vou apresentar algumas dicas importantíssimas que vão te ajudar muito a começar e ter sucesso. Meu nome é Aline Araújo e esse é o canal Monta um Negócio. Analise cada uma dessas opções com atenção e veja qual é a que pode te ajudar nesse momento específico. Veja o que mais tem a ver com você, o que pode te render mais dinheiro e comece a se organizar o mais rápido possível. Com determinação, foco e trabalho você vai conseguir ir longe, tenha certeza disso. Vamos lá, e a primeira ideia é vender comidas típicas. O verdadeiro carro-chefe do São João são os comes e bebes da época. Em cada canto do Brasil, há o mais querido e procurado. No Nordeste, que as festas são mais tradicionais, é comum ver alguns pratos fixos. O que também não pode faltar por lá é o licor. Agora, se você focar, por exemplo, na produção de bolos, é bom pensar em sabores como fubá, milho, mandioca, que é o mesmo que aipim ou macaxeira, dependendo de sua região. Veja os sabores mais consumidos nessa época por aí e aposte neles. O milho verde também é bem vendido nesse período e é uma das melhores opções dessa lista. Você precisaria escolher entre vendê-lo cozido ou assado. E indo um pouco para o lado dos doces, se o seu foco for esse, não deixe faltar na lista a cocada, o pé de moleque e maria mole. Essas são opções bem consumidas e você pode diversificar na forma de vender. Segundo, vender bebidas típicas. As bebidas típicas dessa época não poderiam faltar nessa lista. Elas são bem comuns nas festas juninas e pode ser uma boa opção para você ganhar uma renda extra. Um bem famoso é o quentão. Ele é feito com gengibre, canela e pinga. Há também o vinho quente, que é feito com vinho e pedaços de maçã. O comércio do licor cresce bastante nesse período também. Além de ser uma bebida muito consumida, ela tem diversos tipos de sabores, agradando o gosto de pessoas diferentes. Os sabores mais consumidos vai depender muito da sua região. Licores de maracujá, coco e até chocolate são muito consumidos no geral. Terceira ideia, vender roupas juninas. Nessa época, o que não pode faltar é uma composição para respeitar as festividades tradicionais. Muitas escolas realizam festas e as mamães ficam loucas atrás de opções para os seus filhos. É aí que você entra em ação. Como é comum vender roupas juninas, você pode pesquisar o que é mais comum de ser procurada em sua cidade. Vemos muitos tecidos xadrez, vestidos brancos, para quem vira a noiva da quadrilha, entre outras opções. O uso dessas roupas é comum apenas nesse período. Então, se você busca ganhar renda extra vendendo roupas juninas, compre o suficiente para vender apenas nessa época. E a quarta ideia é aluguel de casas para quem mora no interior. Essa é para a galera do interior, principalmente do Nordeste. É muito comum ter grandes festas nas cidades do interior. As pessoas viajam de diversas partes do Brasil para curtir o clima junino junto com esses eventos. Então, uma boa opção é o aluguel de casas. Essa ideia é um pouco diferente das demais. Mas pense só. Nesse momento, muitas pessoas viajam em grupo para poder aproveitar as festas do interior. Assim como o carnaval. A festividade dura alguns dias e a hospedagem e hotel fica mais caro. Então, alguns buscam alugar a casa para poder aproveitar o período. Se você tem uma casa de veraneio e não sabe o que fazer com ela, Essa é uma ótima forma de ganhar dinheiro extra. Agora eu vou te passar algumas dicas de onde vender nesse período. Fique atento. Primeiro, ocupe a rua. É muito comum na cidade termos mesas e barraquinhas vendendo comidas, roupas e até fogos de artifícios na rua. Segundo, fique perto de escolas, faculdades e empresas. As escolas e as empresas podem atrair uma boa quantidade de clientes. E isso é um fator principal se você vender alimentos. Terceiro, participe das festas de bairro. Nas festas dos bairros é comum encontrar cabaninhas com comidas típicas e bebidas da época. Busque entrar em contato com a organização para que você também possa ganhar uma renda extra com isso. Quarto, faça encomenda de licores. A venda de licor é bem comum em festas juninas e essa é uma ótima opção para ganhar dinheiro. Você pode fazer a venda das bebidas e encomendar para pessoas que querem alguns sabores específicos. Quinto, venda na frente da sua casa. Você mora em casa e sua rua é movimentalha? Então, coloque uma plaquinha informando o que você vende e isso ajudará a chamar a atenção dos seus vizinhos e quem passa pela sua rua. Saber o que vender em festas juninas pode ser a chance de realizar aquele projeto ou até mesmo de pagar aquelas contas que estão em atraso. Aproveite o momento. Eu espero que tenha gostado das ideias e dicas. Comente aqui embaixo para a gente saber quais foram as que você mais gostou. E não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso! E aí E aí Tchau, tchau.